A gente tem que se adaptar, o tempo ideal foi né, esse ano já eu cheguei aqui no campeonato já o campeonato paulista já tinha iniciado e me lembro que naquele momento também teve uma reclamação muito grande em relação ao tempo que já tinha sido curto, o que fazer? Se adaptar, ser criativos, mas é claro buscar a melhor maneira, a melhor forma de a gente ter uma equipe competitiva, juntar aí todo mundo né, a parte técnica, a área da saúde que é importantíssimo para que a gente comece aí já a pensar como vai ser esse desafio de 2025, nós já estávamos conversando sobre isso, já pilotei algumas reuniões pensando nisso, mas confesso que o nosso foco, a nossa mente ainda está muito para esse 2024, são mais esses pontos que nos tirem de fato em relação ao rebaixamento e claro que paralelamente a isso, mediante agora né, a exposição, a abertura de todo o calendário, a nossa equipe já começa a pensar melhor, se planejar para que o Corinthians possa vir forte para 2025 também. Mas já há um início de planejamento para 2025, óbvio né, que durante muitas semanas vocês estavam muito preocupados com a questão do rebaixamento, mas depois dessa sequência de vitórias né, o Corinthians obviamente está numa situação muito mais tranquila, mas como que anda esse planejamento para 2025, Fabinho, há um início de conversa ou vai muito depender desses cinco jogos, porque o Corinthians pode tanto se classificar para a Copa Sul-Americana, como até quem sabe, né, galgar uma vaga na próxima Libertadores. Eu te confesso que, como eu falei, eu já pilotei algumas reuniões, também te confesso que com essa situação nossa indefinida, a gente trabalha ainda muito mais, porque você não pode simplesmente esperar acabar uma competição para pensar na outra, e aí você precisa pensar em vários cenários, então foi isso que nós estamos fazendo, não tem como você pensar somente no campeonato brasileiro e depois esquecer o resto. É claro que a nossa energia é maior, é para somar os pontos necessários que nos tirem dessa situação do campeonato brasileiro, mas a gente nunca deixou de pensar nisso, eu já pilotei várias reuniões pensando em 2025, pensando em todos os cenários de campeonato, daquilo que poderíamos ter, até porque isso é uma responsabilidade minha, e agora com o calendário totalmente aberto, a gente tem agora a oportunidade de tomar as decisões dentro daquilo que vai ser em relação a 2025, mas é claro que esse 2024 ainda a gente precisa fazer o melhor para que esse 2024 se transforme em boas ações para 2025. A gente termina, a gente espera terminar esse ano com uma equipe montada, com jogadores mais adaptados, a cidade, o clube, e certamente a perspectiva é que 2025 a gente consiga fazer um ano muito mais equilibrado, mas é claro, como eu tenho falado, 2024 é muito presente ainda, então a gente está muito focado para esse jogo de quarta-feira, um jogo super importante para as nossas pretensões. Em relação à comissão técnica, Fabinho, é óbvio que o futuro do Corinthians pode ser definido, por exemplo, na Libertadores, que nem a gente comentou, mas qual a avaliação atual e se esses cinco jogos podem fazer a diferença na avaliação da comissão técnica para 2025? Dá para gravar com o Ramon com essa técnica? Eu ainda não. Mas deixa eu te dizer, certamente eu também vou ser avaliado no final desse campeonato, a comissão técnica, vocês estão vendo o trabalho que está sendo desenvolvido, o Ramon, juntamente com toda a sua equipe, o Miliano, tem nos ajudado muito, muito, muito em relação a essa recuperação, é nítido, aquilo que está sendo feito, tanto de pontuação, tanto de forma de jogar, é claro que tem jogos que têm a sua dificuldade, mas não é só a dificuldade do Corinthians, então dentro daquilo que o Corinthians tem feito, tem feito um bom trabalho, a gente dá todo apoio, total confiança, para que eles continuem nos ajudando, estão felizes de estar com a gente aqui, é um treinador super vitorioso, um treinador experiente, e a gente vai continuar com esse trabalho focado para que a gente termine esse ano de 2024 muito forte, muito forte, para 2025 eu não tenho dúvidas que o Corinthians vai voltar a disputar grandes títulos. Para isso, eu não vejo, não tenho outro caminho, a gente precisa iniciar algum trabalho. Então a gente começou a plantar algumas ações importantes, departamentos que estão sendo estruturados, novos colaboradores, tecnologias sendo desenvolvidas dentro do clube, cheguei aqui, nós tínhamos três tecnologias, hoje nós temos aproximadamente, se eu não estiver enganado, dez, então isso também é importante para que o Corinthians se torne forte, os nossos concorrentes, a cada dia, a cada ano, a cada temporada, eles têm se fortalecido, então você não se ganha somente do campo. O campo é o reflexo daquilo tudo que precisa ser desenvolvido. Eu vou dar um exemplo pequeno para vocês, mas é super importante. A cama do centro de treinamento, elas foram trocadas, depois de tantos anos que não... A cama é o local que o atleta está ali deitado, está no seu descanso. Então para você ver que como o trabalho precisa ser desenvolvido em todas as áreas, para que o Corinthians continue forte e aí sim preparado para buscar grandes títulos. Tchau, tchau.